E aí ó felicinha hein se não fosse essa nossa que linda E aí E aí se ela acerta em E aí Se eu pegar esse red dá muito bom Peguei peguei boa Já era já era só foge Fazer meu lado aqui que eu ganho mais Pode sim Cauê, eu te chamei mano, você não tava na live velho Ainda preciso pegar um pouquinho mais, relembrar as mecânicas dele né Eu tô sem mana mano Fazer dois red eu já tô sem mana Esse que é o problema Dois red já era mano Vale a pena A pena comprar o muros Cara se você Já tem os magos Meta Vale cara Pra mim Você ainda precisa ter Tem que ter Salomé Tem que ter Ragem Tem que ter Nivan Daí você compra o muros cara Agora se não Se não é difícil mano Vou até que enfim peguei um blue em Bora, 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 bora mano Quando faz isso meu Pode é bola Ui, errei a ultimate mano É isso que eu preciso lembrar Que eu tenho que mirar bem a ultimate Senão vai dar ruim cara Você viu como ele aparece muito de surpresa cara É difícil você fugir dele Jogar esse blue aqui também hein Ele aparece muito de surpresa cara É difícil você fugir dele Quando ele aparece de surpresa assim mano Tava jogando ML, tava, tá jogando Tô voltando a jogar ML E aí, e aí Eu quis dar meio tranquilo Fui ler a mensagem e bati de cara com o muro Ele é bom pra isso aqui ó Ó Limpa a lane numa só Tá com ela Tá com ela, tô em diamante Tá com ela, tô em diamante Hum Ó Felicinha hein Se não fosse essa Nossa que linda É louco moleque Joguei o fino agora hein Tudo bem que eu usei a ultimate pra fugir Mas orra Puni demais essa Tá rolando uma treta lá embaixo Aqui, aqui Ah, errei mano Eita Que que eu tomei esse porradão do nada aqui que eu não vi cara da onde veio Meu primo tem ódio se estunda essa funkeira Ah, eu também tenho cara Só é bom quando tá com a gente Moleque flodando Moleque flodando Pô, eu pego esses aqui hein Tô invisivelzão Ah, que bosta mano Vai que saiu em nona hein Hum, veio todo mundo agora Aqui eu tomei de stun Mas matei Certo, nem ligo o áudio mano Só tá sendo Tá só sendo tóxico Mano, eu to de fone cara É, eu to sem fone cara Ah, ainda bem que eu não to nem Nem chum Ele tá falando de mim? Ele tá falando de mim? Aida? Tá aberto aqui o meu Mas eu to sem fone Ju pra vocês Aida? Tem que ser Aida? 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 eu nem tô ouvindo o cara mano eu tô sem fone real depois na gravação eu vejo o que que ele ficou falando e quem que tá falando a Eida baixa a música e o Mikau tá jogando safe lá em cima mano e eles estão brigando entre si assim a qualidade da Twitch é top nem falha hein mano volta a base e no leite qualquer outro vídeo é melhor que ela ó o boro o boro para mim também não mudou muito não o cara já tá brigando por tifão cara E aí Matheus qualidade da Twitch top cara o bom do Raven é esse né não deem bola para ele fiquem de boa pô o cara tá tão chato assim velho quem que tá enchendo o saco a Eida ou o Mikau Ah não consegui mano stun desgraçado um inimigo foi derrotado eliminado não Mikau não 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 joguei para cima da galera também né não sabia que tava o Mikau junto eu nem tô ouvindo cara eu tô sem fone eu tô sem fone o que vocês acharam do do buff do Wolfreak eu não vi ainda cara passou fome hein dona Cristine passou uma fominha aqui hein mal menino eu e 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 O G-Nice agora. O problema continua sendo a ult, né? O problema continua sendo a ult. Vou jogar de mouros depois, Gustavo. Vou jogar de mouros depois, man. O Mikau ficou quieto, véi? Aconteceu. Não, Lott. Aí você avançou demais. E a vozinha do Rave, hein? O cara vai fazer lá, mano. Pô, essa ida tá sem dano demais, hein? Vai tá com menos dano aqui no Tartarus, pô. Pô, nice. Ai, isso tudo é um desgraçado, mano. Acho que eu vou fechar uma capinha. Obrigada. Ai, não. Você derrotou um inimigo. O que é GG, hein? O que é GG, hein? Vai ser Acho que tá forte o Raven, hein, mano? Tá forte o menino Raven Eu já joguei com esse cara, se não me engano, mano Ou eu já vi ele em algum vídeo, sei lá, mano Não, eu lembro desse nick aí Eu já vi ele em algum vídeo Eu já vi ele em algum vídeo Tchau Tchau Tchau